Olá queridos amigos e irmãos internautas, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Nós queremos, nesse instante, falar com Deus em favor de todos os nossos amigos e irmãos que têm entrado em nosso site pedindo as nossas orações. Queremos que você também ore conosco nesse instante. Amado e eterno Deus, em teu nome santo, sublime e poderoso, nos colocamos, ó Senhor, diante de ti nesse instante pedindo, Senhor, a tua graça, a tua bênção em favor, meu Deus, daqueles que têm pedido as nossas orações. Senhor, que clamam, que necessitam, alguns enfermos, outros com problemas familiares. Senhor amado dentre tantos, pedimos em favor, meu Deus, do Valtair, que está internado e precisa, Senhor, da saúde. Ó Deus querido, também clamamos, ó Senhor, e apresentamos a ti, o Paulo, Senhor, que é da cidade de São Paulo. Também, meu Deus, o irmão Ovidio, que está residindo em Pontal, que se encontra afastado do teu caminho. Senhor, tem misericórdia da graça, abre o coração dele, fortalece, ajuda, Senhor, soluciona os seus problemas, ó Deus. Pai querido, também, Senhor da cidade de Bitinga, tem pedido oração, Senhor, a Carla, em favor de toda a sua família. Ajuda, meu Deus, o seu filho, especialmente, o Marcos Eduardo, estende a tua mão, dá libertação, dá força, Senhor, também para ela, Senhor. Dá graça, meu Deus, soluciona os seus problemas financeiros, também dá força espiritual para caminhar na tua presença. Cada dia melhor, ó Deus. Senhor querido, também de Tabatinga, nos chega, Senhor, pedidos de oração, e nós, ó Senhor, apresentamos a ti. Senhor amado, a Rosana, que precisa, Senhor, de libertação, pois deseja te servir, também o seu esposo, abençoa, dá graça, dá força, Senhor, pelo teu poder. Ajuda também, Senhor, aqueles que nos pedem oração, como o Senhor, o Lúcio, lá da cidade do Rio de Janeiro, estende a tua mão, Senhor. Ó Deus amado, tu sabes, ó Senhor, quanto ele necessita de libertação. Dá o teu poder, Senhor. Meu Deus amado, também isso diminuce, nos chega o pedido, Senhor, do Gil de Ilso, Davi, Roberto, Regina, Jaqueline. Senhor amado, estende a tua mão, por favor desses, ó Senhor. Ajuda aqueles que ainda não te conhecem, ou não estão prontos para o batismo, ou aqueles, ó Senhor, que algo atrapalha tomar a decisão, Senhor, receber o teu nome. Repreende o mal, Senhor, e dá a tua graça. Também, Senhor de Matão, temos pedido, Senhor, que o irmão envia em favor da igreja em Guariba, e nós apresentamos a ti. Ó Pai amado, a igreja em Diaporã, a Milha, Senhor, que pediu oração por ela, pela família, pela igreja. Estende a tua mão poderosa, Senhor, dá a tua graça, dá a tua virtude, porque nós cremos na tua promessa, na tua palavra, que a oração, Senhor, é ouvida por ti, porque os teus ouvidos estão atentos, e as tuas mãos estendidas, Senhor. E para a glória do teu nome, nós oramos, e expulsamos todo o mal, repreendemos toda a enfermidade, toda a obra maligna, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe todo dia, e o dia todo, amém.